Eu ia cair errado, foi mal, gente Fiquei coçando o olho e esqueci de olhar pra cima Não tem agora Cai na casa mansãozinha aqui já, pô É, eu vou cair aqui em cima Sai na mansão de baixo Eu vou cair aqui no prédio Só dominar esses três lugares aí Porra Esse vinho vagabundo virando aqui Cadê, 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 cadê Cadê, 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 cadê Não viro o vagabundo caindo aqui, não, virando não Não, eu fui a última e eu falei pra trás de nada Que estranho, meu Ninguém por aqui, né, mano Uhum Né Tem um carro azul ali Vai, dá pra ir até nem airdrop agora E aqui no trem cai muuuito drop, velho Estou e sarbando aqui no trem Tem como não cair um aqui perto? Tem bala de sniper aqui, Arthur Ah, eu já tô de boa já Silenciador tira um pouco do dano das armas Não que eu saiba É, eu também acho que não, né Tipo assim, eu acredito Que na realidade tira sim Na realidade tira Tira um pouco da Da potência do tiro Mas no Knave não tira não É, na realidade Na realidade tira Mas em outros jogos também tira Mas no Knave não Quem tá de AK, hein? Eu não tô de AK, mas eu posso ficar de AK Depende de quantas balas você tem, hein Não, eu não tô com a AK Tô de type Tava, né, de type Mas tem a outra pipe aqui Ah, eu tô com bala de AK aqui também Qualquer coisa se eu achar uma AK eu troco Vamos drop aqui Tô indo drop Beleza, me fala que tem um K3 aí que eu fico nice Aí eu vou dar a cara a rodo pra dar a tira de snap Tô de K1 Também Eu também Fala que tem um chubaquinha da neve aí que é bom também Que agudidade Vai lá, vai lá, vai lá Pega o drop aí que eu vou dar um cover Tem um silenciador aqui, ó Eu vou pegar De sniper? Não, de... De rifle Ficou alguma coisa lá? Não, só 4x Ó, Jata Então, eu vou jogar de SMG Aqui, Jata Pega aqui, ó Tem as 50 balas Se eu achar Valeu Vou deixar aqui guardado Ah, o Solotov ficou uma gracinha de panda Que nem o silenciador de sniper, gente Quanto é o nome do time, ó Fala lá quem tá aí, ó Na partida de Solotov Ah, o Solotov aí, ó Tá matando todo mundo Vou matar ele sim ou claro? Claro Salve, Diego Foi top de vídeo que tu postou É claro que é, ó Vamos aqui pras casinhas Aqui, aí em cima Aqui Pode ir aí Eu vou ir na pé por enquanto Eu não dirijo não, Solotov Talvez sim Eu sou um desastre Olha esses morrinhos aqui, cara Ali na esquerda Olha esse ribbugzinho Ah, mano Marido Cheguei, a Japinha É sim, painzinho Pain Pain, eu pôo atrás Passou lá no drop Não dá dano mais não Ó Ó, tem gente aí subindo aqui Pera, pera, pera Dropa, dropa 175 Ah É gosto Ficou buzinando? Uhum É o MKGG Pô, MK Gosto do bem, mas A gente não perdoa não Vê o que ele trouxe pra mim O Kappa Ah, o Kappa Se ele trouxe já era O Kappa 3 Ô, beleza Trouxe o silenciador de sniper Humilde Opa, o que é isso aí? Eu gasto os 8 Pega a minha Scarela aí Já, pega a minha Scarela aí Deixa essas balas de AK pra mim Não, não tenho bala de AK Não, aí, eu dropei esse cara Ele é munição de 5, 5, 6 Pega aí pra você Ah, beleza Peguei Pronto, eu tô todo silenciado Olha o redropping NE aqui Vamos lá, vamos lá, vambora Sabe no, sabe no carro Tô todo silenciado, guys Aqui no NE, caindo No NE, eu quero um Chewbacca agora Eu quero todo mundo ver branquinho Um do Chewbacca Ah, porra Valeu, valeu, magra Caralho, ele é todo silenciador Eu vou ver da minha knife Vagabundo Vamos lá, tomara que tenha um branquinho aqui Caralho, tem um branquinho aqui Tristeza aqui Opa, player em W Minha bala não chega lá Então vamos pegar a melhor posição Minha bala não chegou lá Dei duas balas na direção dele, não chegou Ah lá, não chega, não chega Não chega não Ele tá de CS, é dele que não chega mesmo Eita Entra, entra, entra Eita, chegou, chegou, chegou Batei, chegou A minha não chega, a dele chegou Entra, 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 entra Entra, entra, entra Entra, entra Vai, 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 vai Acelera, acelera Aqui, vou parar aqui Boa, boa, boa Onde é que prende o carro Vamos lá que agora eu vou pegar ele na porrada Opa No NW também tem tiro Só fechar a porta aí Pera aí que eu vou Ele me acertou Eu não acertei ele Pera aí, tá errado isso É de que que minha sniper não chegou lá nele E a dele chegou em mim A dele é CS Eu vou ficar aqui fora Só pra Dar uma olhada nas costas, tá Já vai, Bolt Bota a cara, filho de rapariga Lá em cima, minha, com 240 Meu tiro não tá chegando, mano O que é isso? Não dá Correndo lá pra cima Uma 240, ó Subimos Um atrás de uma Opa Costa Opa 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 Mano, meus tiros não chegam Mas que porra é essa? Dropa a arma e pega de novo Acho que tá bugado Ah, mano Porra Tô trolando Nenhum tiro meu pega, mano Tira o alvo agora, né? Cuidado aí, gente O cara morreu ali, viu? Olha lá, mano Meu tiro não chega, velho Como assim, velho Acertei Eu vou tirar esse silenciador Tá bugando É o silenciador Eu cheguei Eu tenho um gutador aqui Ó, cara na esquerda, galera 150 Tô vendo Ah, meu tiro não chega, velho Que porra é essa, velho Já droppou a arma no chão? Já dropei, já peguei Agora eu errei Tá vindo com tudo, hein? Acertei Quem que acertou? A morte caiu Cuidado Ele dá, viu, tá, gente? Tira o tiro de lá Atrás do muro, Yaku Atrás do muro As costas soltam, ó, ó Lá longe SW SW correndo Vou precisar de mais bala de sniper, hein? Vem cá Dropei Entrou dentro da casa Entrou dentro da casa Não é silenciador, bug do jogo Droppou na escada? Galera falou que não é silenciador Não é o bug do jogo mesmo Opa, aqui no meio, ó Meu, deve descer Tá vindo, tá vindo mais gente aí 255, 255 Dentro da casa Tomou Ah, era o pulmos Não Deitei Pegaram meu kill Boa, gente Nossa, eu dei muito HS Muito HS no cara Cuidado, Yaku Tem gente ali embaixo Naquelas casinhas Lá debaixo Eu, Ruta do Astria Aí tá God Tem dois lá embaixo Obrigado Deitei Boa Tem mais um Nice Boa, meu mano Tamo jogando fino, hein? E os cara da 3? Será que vão puxar? Vou tentar pegar uns loot aqui Os cara da 3? Achei Os cara da 3 Entra na casa branca É mais perto aqui Grava munição de Snipe, Yaku Pra gente Dá cover aí Acertei Tomou uma Entrou no galpão Lá do 105 Lá na 3 Station, hein? Tomou? Mórdes, Greta Tô dando tiro no viado aqui Não cai de jeito nenhum Porra, vou pegar uns kits aqui Trás munição de Nike Trás munição de Nike Pera aí Granada, se tiver Tem mais algum pra ali, hein? Tem na trem Tomou um tiro no peito No galpão Aqui do 105 Só se ele se movimentou Não vi mais, não Caramba, parei Tem na casinha branca, né? Que tu falou É, ele se movimentou pro galpão Tomou Tá atrás das caixinhas do 105 Pega o carro aí Tomou mais uma Tem dois, tem dois lá Onde vocês tão pegando? Pega o carro, a gente vai pra trem Eu tenho carro aqui no trem Eu tenho carro aqui não Do lado do Harry Potter Do lado do Harry Potter Beleza, beleza A gente tá rushando aqui pra trem Pera aí que tá na final, tá? Eu já tiro pra você Só notar, vou rushar aqui pelo murinho Pera aí, pessoal O muro tá safe, né? O muro tá safe Eles tão lá pro galpão Opa, tiro no 15 em mim Tô safe Cheguei de carro aqui Eita, tô vendo os caras em 105 Tô aqui nesse galpão aqui da minha frente Seu Otóvio, tá me vendo? Sim Deu um capa Opa Quer outra? Morreu Tem mais um Boa Você acertou mesmo que eu Será, japa? Não sei Eu tô me curando É aqui no galpão É aqui no galpão O cara tá falando Eu acertei os caras atando Tem mais um Tô me curando Seu Otóvio Deve tá no outro galpão Vou entrar aqui Pera aí Nossa Que bala Tá aqui nesse galpão mesmo Matei Tô Tô Eu não vou te achar Tô Lá em 60 Tras da árvore Alguém precisa de munição de sniper? Acertei, Redshot Atei Alguém precisa de munição de sniper? Tem outra na pedra Não, não Tô de boa Tem uns 5 aqui Mas eu tenho um Cadê? Onde foi esse aí? Pô, vai te curar Pô, mas o otário Ganhamos Nice, moleque Jogamos demais Tem pra ninguém não Tem pra ninguém não Você tá doido Jogamos muito Esse aí é gameplay pro canal Cadê que não era? Claro que é Os cachorros chegou Mais snorros chegou Jogamos demais Tá aqui, cara Tsc E aí